E aí mano, hoje eu tô aqui no No Rest for the Wicked, que é um nomezinho que condiz bastante com o game. Você começa todo pobre coitado que não consegue matar nenhum sirizinho na praia, mas vai ficando muito da hora depois. Ah, e só pra avisar logo de cara, esse vídeo não vai ter spoiler sobre a história do game, tá? Pode ficar tranquilo que se tiver alguma coisinha vai ser o mínimo do mínimo assim, mas não tem como. Acho que não tem como dar spoiler da história em si. Mais pra frente vocês vão entender o porquê, mas enfim. Aí nesse vídeo eu vou mostrar minha build, que ela ficou insana simplesmente. Só que primeiro eu vou trocar um pouco de ideia sobre o jogo, né? Como ele tá em acesso antecipado, aí muita gente não pode jogar ainda e tá em dúvida se é bom ou não. Enquanto eu vou trocando uma ideia sobre o jogo, eu vou dar uma andada pelo mapa. Aí mais pra frente no vídeo eu mostro a build e depois eu vou ir pra uma área que é tipo uma dungeon, que é uma sequência de áreas e essa sequência de áreas tem um boss no final. É difícil pra cacete, eu não consegui completar, mas até mordi a língua aqui, porque é bem difícil, então eu vou tentar completar nesse vídeo aqui depois, né? No final. Aí logo logo eu mostro a build detalhadinha. Aqui eu não quero encher tanto de informação de nerd logo no início do vídeo, mas logo logo eu mostro, calma aí. Eu consegui ganhar a chave pra jogar em acesso antecipado, que é a primeira coisa que você consegue ver é que, mano, isso daqui parece que você tá jogando uma pintura, sabe? É dos mesmos devs do Ori, né? Pra quem sabe, aquele joguinho Ori era lindo pra cacete também, esse daqui tá, mano, muito, muito lindo. Pra quem não sabe, esse daqui é um Souls-like, isométrico, basicamente, né? Ele tem vários elementos de outros jogos, né? Exploração e etc. Só que o combate é totalmente Souls-like. Os golpes, eles têm aquele impacto. Tipo, cada golpe é bem único. Lógico que minha classe é mais lenta, né? Porque eu tô usando o espadão, dá pra fazer classes mais rápidas e tudo mais. Só que no geral, o combate completo, assim, tipo, a estamina, gerenciar a mana e tudo mais, o estilo que os inimigos se comportam, o stagger, né? Essas paradas assim, é tudo de Souls-like. Exatamente um Souls-like no combate, né? Só que aí na exploração tem vários outros elementos, várias coisas, craft, essas paradas assim, né? Pra ser sincero, no primeiro dia, eu joguei uns 20 minutos e desinstalei o jogo, porque tinha muitas mecânicas, muitas coisas que eu não curtia. Aí, pra minha surpresa, no dia seguinte, eles ouviram bastante feedback de quem tá jogando aqui o Acesse Antecipado e mudaram muita coisa. E mudaram, principalmente, as coisas que eu não gostava. E agora tá delicinha, velho. Delicinha o jogo. Sobre as paradas que eu não curtia e eles mudaram, é que, por exemplo, você tava andando aqui de boinha, assim, pá, tá explorando, tudo tranquilo, né? A câmera é de cima. Aí, tu ia dar um passo pra cá e cair aqui. Pum, já era. Dano de queda. Antes, eu tomava dano de queda por qualquer coisinha. E é fogo porque um jogo com a câmera do alto, você não consegue ter uma sensação de profundidade muito boa, né? Então, você cai dos lugares facilmente. E aquele dano de queda aqui era horrível. Outra coisa que dá pra fazer, o que eu fiz agora, eu quebrei uma árvore com uma machadada só. Antes, eu tinha que ficar 5 horas quebrando uma árvore, sabe? Uma das paradas que mais tinha me afastado era a durabilidade de arma, né? A arma ia quebrando e eles mexeram nisso no dia seguinte. A parada da durabilidade de arma é ruim porque, imagina, você cria uma build bonitinha com a arma que tu gosta de usar, aí tu bate nos inimigos e ela começa a quebrar. É um sistema muito ruim, então, é muito, muito bom que eles mexeram nisso e agora a durabilidade você quase não percebe, sabe? Então, agora sim, tá? Ó, topzera. O game podia rodar um pouco melhor, tá com os problemas de desempenho, só que no geral eu não pensei que um jogo assim ia me empreender tanto, sabe? Vamos lá. Mano, o combate aqui é muito bruto, velho. E não é só porque eu tô de espadão, não. Qualquer classe, até maguinho, você sente muito o impacto dos golpes, sabe? Assim, fizeram um trabalho absurdo, tanto com áudio, quanto com visual, assim, pra dar essa sensação mesmo de brutalidade, sabe? Do nada, assim, mano. Tá, como vocês puderam ver, minha build é autossustentável, né? Ou seja, essa barrinha amarela aqui, laranja, né? Ela é a barrinha de mana, que o nome é foco aqui no jogo, e a vermelha é a barrinha de vida normal. Aí, pra usar uma skill, ó, eu uso foco, né? Cada skill custa 50, 150 ou 100, ali, né? É o preço de foco, o custo de foco. Aí, sempre que eu uso, gasta mais. É bem simples, né? Só que a minha build, como eu falei, acaba sendo autossustentável. Porque eu bato nos inimigos e recupero a foco. E eu mato inimigos e recupero a vida, sabe? Então, acaba que eu não preciso ficar gastando itens. Eu consigo manter a build e sempre manter a vida e o foco no 100%, né? O que é uma coisa muito interessante aqui. Ó, eu fico olhando pra barrinha laranja. Eu vou bater no inimigo e ela vai recuperar. Tá vendo? E eu deixei ele me dar um golpe ali pra vocês verem que recupera a vida também, né? Então, no geral, ficou uma build deliciosa, cara. Não tem outra palavra pra dizer, cara. Tá bem forte, né? Eu recupero a foco e vida. Ah, esse bicho aqui, ele faz com isso. Mano, esse skill aqui é... Esse skill dos é muito forte. E pior que ele é um skill que custa menos foco, né? É só 50. E dá pra esfumar pra cacete. Uma coisa interessante é que os inimigos, eles vão escalando conforme o teu nível. Eu tô na área bem inicial do game. É aqui que você começa ele. Você começa sofrendo pra matar esse sirizinho aqui. Esse daqui é um caranguejo, né? Na real. Só que aí, conforme você vai saindo de uma área, o pano de nível, e aí você volta pra área, ela fica como se não tivesse explorada de novo, tá vendo? Aí reseta tudo. Reseta os baús, reseta os itens. E os inimigos vão mudando, né? Esses daqui não são os mesmos inimigos de quando começa o game. Então foi assim que ficou a minha build. É uma build de força, né? Aí aqui tá na minha espada. Eu tô usando uma claimer, que eu upei ela pro nível 3, que é o nível máximo por enquanto. O nível 30 também é o nível máximo aqui do acesso antecipado. Aí ela tem essas 4 skills aqui, né? A primeira é o ataque do malabarista. É essa daqui. É a skill padrão já da arma, né? Não tem como trocar. A segunda ali no Y é o arremesso flamejante, que pra mim é a mais quebrada do jogo. Você poder tacar o espadão assim. Isso é muito forte. Muito forte mesmo e dá status de fogo, né? Inclusive minha espada tá encantada com gelo, né? Como vocês perceberam. Meus ataques normais dão gelo. Só que tem dois ataques de fogo, né? O próximo ataque, que é o que tá ali no B, é o erupção. Que também é de fogo. Esse daqui. Esse daqui é o mais bruto de todos. E o qual que custa mais foco também. E o terceiro é o redemoinho, que é o Beyblade, né? Beyblade, mano. Aí como minha espada tá de gelo, esses ataques que não são de fogo. E os ataques comuns também, os normais. Eles dão status de gelo, né? Congelam os inimigos. Aí eu posso aplicar dois status nos inimigos, né? Que é o de fogo, com erupção e o arremesso flamejante. E o de gelo, com o redemoinho, o Beybladezinho e esse daqui, né? Fora os ataques comuns também. Isso é muito bom, tá ligado? Essa é uma buildzinha inteligente, mano. Uma buildzinha inteligente. Aplicando dois status de uma vez. Sendo que eu não tenho inteligência, né? Tipo, não tenho status mágico, né? Na verdade, meu status é todo físico, mas eu consigo dar também os elementais. E essas skills eu tirei de outras armas pra colocar nessa daqui, sabe? Dá pra você fazer isso. Tirar a skill de uma arma e colocar na outra. Aí os bônus da minha armadura são, tipo, ganho de vida e foco, né? Que é recuperar vida e foco batendo nos inimigos. Ó, tá vendo? Todos eles têm algum status desse tipo. Que é o que acaba tornando ela autossustentável, né? No geral, dá pra criar muitos tipos de build aqui. E aqui é uma coisa que eu gosto muito. Eu sou viciado em criar build, cara. Então, é... Melhor não me aprofundar muito, cara. Se eu me aprofundar muito, eu vou ficar aqui uma hora explicando. Aí agora eu vou pegar, vou me preparar pra ir pra área lá que eu falei pra vocês que é difícil pra cacete. Que é uma sequência de biomas, assim, com um boss no final, né? Eu fui amassado miseravelmente, mas agora eu acho que eu consigo fazer, sabe? Agora eu já tô um pouquinho mais preparado. Aí, dá pra nadar também, né? Dá um mergulhão. Isso daqui é engraçado. É muito engraçado. Eu não esperava que ia dar pra nadar, assim. Tá, eu já comprei umas paradas. Agora dá pra ir pra dungeon. Eu não sei se isso pode ser considerado uma dungeon, sabe? Mas é uma área que tem vários biomas. Você tem que matar todos os inimigos que estão lá. Aí você passa pro próximo bioma. E até chegar no boss final que tem lá. É bem interessante, mano. Eu gostei bastante. E é um jeito de... Como o game não tá completo aqui no... Essa ser antecipado. Tipo, não tá liberado tu upar mais do que o nível 30. Ou progredir mais na história. Tem uma coisa que dá pra fazer sempre. Que é completar essa dungeon aqui. E isso daqui vai gastar um bom tempo pra todo mundo. Tenho certeza. Porque é... Caraca, véi. Que difícil, véi. Que difícil que é, mano. Eu tenho quase certeza que você libera essa área aqui. Só depois que você completa as coisas da missão principal. Assim, da... Nossa, quase que eu caio. Das quests principais, né? Aí você consegue liberar isso daqui. Tem um elevador. Aí você usa uma brasa celeste ali. Só deixa eu liberar o fast travel. Você usa uma brasa celeste pra cortar o pulso. E usar aqui. E conseguir liberar o elevador lá. Aí depois que você libera esse elevador. Você entra nele. E não tem mais volta, né? Você tem que matar todos os inimigos que estão na área. Pra conseguir ir pra próxima. E se tu morrer, reseta do início. Você tem que usar mais uma brasa celeste. Voltar pra cá, pra cima de novo. E fazer tudo, mano. Aí é assim que funciona. Você pisa no elevador. Vai pra uma área totalmente aleatória, né? E cada vez que você entra, é uma nova área. Aí tem os inimigos aqui que são bem fortes. E o boss lá no finalzão. Que é muito forte, cara. Olha o girassol, que bonito. É girassol, né? No nome dessas plantas. Nossa, velho. Mano, a gameplay é muito boa, velho. É muito boa, cara. É engraçado que... Assistindo não dá pra ter a noção de como que é a sensação. Boa. Eu não vou ficar pegando todos os itens que vêm na minha frente. Assim que a mochila encher, eu paro de pegar. Porque senão eu vou ficar droppando item aqui. Pegando lá, vendo qual que é melhor e tudo mais. Porque ele droppa muito item aqui. Aí, agora abre o portão. Aí eu posso passar pra próxima área. Armadilhazinha essa área. Essa área aqui tem bastante itens. Sempre que tu mata o inimigo, ele droppa um item também. Aí quando tu mata todos os inimigos de uma área, ele libera o portão e libera o elevador pra passar pra próxima área. Ah, esse daqui é mais uma floresta. Só que é uma floresta diferente da outra, né? Acho que dá pra morrer de queda aqui. Tem que tomar cuidado que os inimigos não tem dó, velho. Cara, muito satisfatório. Eu tenho que prestar muita atenção pra eu não morrer. Porque senão vai resetar tudo desde o início lá. Eu não sei exatamente quantos biomas são. Só que são alguns aí até chegar no boss final. E eu sei amassado, né? Com certeza. Mas, cara, eu gosto muito dessa ideia. Gostei muito, cara. Pena que a gente tá travado no nível 30. Senão dava pra eu ficar upando infinito aqui. Vou ter que tomar cuidado pra não morrer de queda. Porque eu tenho essa habilidade, velho. Em qualquer jogo, cara. Eu saio matando geral, mas... Quando o assunto é gravidade, não tem problema. Os efeitos, os visuais, né? Tá bem insano. Só que o FPS dá uma caidinha, cara. Isso daí é uma coisa que eles têm que melhorar urgente. Porque não faz muito sentido, né? Um jogo desse ter o FPS tão ruim. Quer dizer... É, não faz sentido nenhum jogo ter FPS tão ruim na real, né? Tem um baúzinho escondido aqui. Assim que encher minha bolsa, eu paro de pegar os itens. Porque senão vai ficar muito tempo. Eu vou perder muito tempo gerenciando item, etc. Ele dropa muita coisa boa aqui. Só que como eu já fiz algumas vezes... Então não tem muita necessidade, pelo menos dessa vez. Toma esse backstab aí. Eu congelei ele ainda. É muito bom, cara. Dá dois tipos de status, assim. É muito item bom que dropa aqui. Nossa. Calma, 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 calma. Caraca. Cara, que coisa linda. Aí, abri o portão. Mano, eu desviei do ataque dele. Ele deu uma varrida no chão. Eu desviei pulando com a skill, cara. Que bagulho. Insano, cara. A sensação que eu tenho é que a hitbox está bem precisa, sabe? Às vezes o golpe passa do meu lado e não atinge. Tá, vamos ver aqui qual que vai ser o próximo bioma agora. Ó, já está mais escuro, hein? Ah, esse daqui eu sei qual que é. Vai ter mais entradas de luz bem bonitas aqui. Poucas ideias. Ah, minha bolsa já deve estar quase enchendo. Não é, cadê o próximo? Deve estar aqui embaixo. Pelo menos eu recupero vida quando eu mato os inimigos. Então é de boa levar os hits. Só que essas bruxinhas, cara. Eu tenho que parar de tentar trocar com elas e já usar a skill logo de cara, sabe? Tem que ser poucas ideias mesmo. Senão eu sempre vou ficar trocando, assim. Uma coisa boa que eles mexeram e que eu não gostava nem um pouco foi a durabilidade das coisas, cara. Antes, se eu levava uns golpes assim, já era a armadura. Bora ver qual que vai ser o próximo bioma agora. Vai estar ficando mais, cada vez mais complicado isso aqui. Tem que ser poucas ideias, mano. Dependendo da hora que tu ataca o inimigo ali. E desvia, simplesmente, sabe? Caraca, logo eu mandei um bom kill. Esse skill é muito forte, cara. Aqui tem umas trapzinhas. Aqui tem uns canhão que fica atacando fogo, né? Acho que eu tô quase chegando no boss, na real. Deve faltar uns dois ou três biomas por aí. É engraçado você sempre tá correndo risco, sabe? Porque se eu morrer aqui, vou ter que fazer tudão de novo. Então, é uma sensação interessante, né? Qualquer inimigo consegue me matar bem fácil, né? É só eles usarem alguma skill mais avançada, assim, que já era. Minha vida não tá muito alta, né? Era pra eu ter aumentado mais a vida. Só que eu não sabia que ia estar alimentado aqui, né? O acesso é antecipado e ia estar alimentado até o nível 30 só. Já estão campeirando ali. Calma, paciência. Calma! Calma, paciência! Beb �anada! Calma! Calma, paciência! Calma, paciência. Calma! Calma! E aí, abriu o portão, eu tô conseguindo usar a skill com muita frequência, isso é muito bom, porque aumenta muito o meu DPS, né, aumenta demais, isso demais, do que eu só poder dar os golpes normais. Então, é esse estilo, assim, de ficar recuperando vida, ficar recuperando foco, inclusive eu não curei nenhuma vez ainda, né, eu acho. É engraçado que eu nunca pensei que uma jogabilidade de Souls-like, assim, vista de cima, né, estilo isométrico, ia ficar com um fim tão gostosinho, assim, de jogar, né. Aplica bem fácil, né, tipo, eu taquei a skill, já aplicou fogo, aí eu dei uns golpes em um normal e aplicou gerando. Aí, eu já acostumei bastante a lutar contra esses carinhas, eles dão um trabalho, né, tem umas traps ali também, umas bombas no chão, né, é bom sempre ir na calma. Morra. Ah, enchei a minha bolsa. Tá. Caraca. Vai morrer queimado, né. O fogo faz um negócio que eu acho que devia fazer no Elden também, né, que é continuar queimando um pouquinho, nem que seja um pouquinho, né, só que, tipo, se o inimigo tá pegando fogo, ele tem que pegar fogo, tem que perder vida um pouco, né. Ó. Umas armadilhazinhas, sabe. Deve tá faltando esse daqui, e mais um. É, é por aí, né. Ou então esse daqui já vai ser o último e depois o boss, talvez. Ah, tá pra esse lado aqui. Ah, tem que pular da cachoeira. É. Oh, cara. Pocas ideias Cara, o medo que eu tenho de morrer de queda não tá escrito É muito trauma Aí sim Tem um baú aqui Deu pra pegar esse daqui pelo menos É muito item que droga, cara Você vai indo assim e enche muito fácil A bolsa Isso porque eu liberei mais alguns espaços Espaço extra, né? É, tá cheio mesmo Deixa eu ver, acho que tem mais algum item por aqui Pelo menos o dinheiro dá pra pegar tranquilo Sem limite de bolsa, né? Bora ver qual que vai ser o próximo Eita Já é o boss Cara, eu vou parar um pouquinho Vou parar um pouquinho, comer alguma coisa E vou dar uma olhada na gravação que eu fiz Quando eu lutei com ele da outra vez Assim dá pra entender melhor o moveset E ser amassado com um estilo pelo menos Aí, voltei Mano, eu acho que não era pra eu ter parado Porque eu perdi, tá ligado? Eu já tava aquecido Mas deixa quieto Pra vocês só vai ser um cortezinho no vídeo, né? Ele é muito forte, cara Eu tava vendo o moveset dele e meu Deus Eu vou apanhar muito Mano, que apelão Ai... Ah... Não... Eu vou ter que fazer tanto Sai, dai Nossa... Ah... Caraca... Esse boss tá me batendo, tá? Esse tá me batendo, mano O que é isso? 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 O que é isso?